Fala pessoal, fazendo mais um vídeo aqui pelas ruas de Halifax, vou visitar três lugares aqui em Halifax e depois vou colocar mais um vídeo que a gente fez em Lannenberg, um pouco distante, e finalizar com pegs cove para separar cinco locais para visitar aqui na Nova Scotia e eu vou começar aqui no Waterfront, que é onde eu estou, vou dar uma filmadinha, um local que a gente vai para, enfim, passar o fim de semana, principalmente no verão, no inverno é um pouco para dar lado, eu achei lugar para comer, tem um bocado de coisa para fazer, para espirrar, os meninos, levar a patroa, enfim, vou dar uma filmadinha aqui. e aqui tem um parquinho de diversão, aquela landinha bem famosa que tem aqui, que o pessoal usa de escorregos, centro de informações, e hoje é meio, o fogo que bem calminha não sei se é porque tá cedo ali a patroa e a mãe dela que infelizmente está aqui com a gente infelizmente ela veio fazer uma visita você me ama também essa menina aqui ó os quiosques estão fechados né mas tem muita opção de comida também acho que vai abrir já já fechado então não vai abrir é porque ainda tá no na primavera no final da primavera início do verão acho que vão começar a abrir novo já tá quente não sei porque não sei porque não é a gente comeu um pouquinho aqui no último vídeo não foi mas tá fechado era gostosinho eu já vi melhores por tênis então local para vender souvenir já tá entrando eu tenho essa camisa está por quantas as camisas 29 30 dólares tem os cartões postais 79 centos é também remarcado 24 dólares aqui tem a romper 429 adoro agora a gente vai dar uma caminhada no orifront até um dia bonito mas a gente começou a fechar né agora só parar o vento tá vendo outra coisa é muito mais agradável tudo esperando pela gente e ela e do outro lado é dargrove que é onde eu moro e trabalha dá para ir de ferry também tem um vídeo meu que eu estou mandando no ferryzinho daqui aqui as elezinha vai ficar desce que tirar uma foto para variar é só ficar ali na parte já tem aquela ilhota lá não sei como é que faz para ir para lá né vamos fazer no quadro de maude lewis que é uma pintura que tem aqui na nova escoxa que eu adoro gente a gente fez até ouvido dela a gente fez um vídeo dela aqui no museu de artes aqui né vai estar na descrição também porque as cadeirinhas aqui no verão é sucesso né essas cadeirinhas para sentar mas eu acho que a gente tá usando casaco e aí amigão né tudo bom é poucas ideias né irmão é poucas ideias e aqui essa parte principal aqui que temos gastar ontem elegantermes né tem básico aqui é o preço de uma conta de luz mas é bem gostoso e também tem essa padaria maravilhosa aqui para nem circo é caro também eu tenho um bocado de opção de queijo aqui né pães eu tenho o nosso francesinho aqui o expresso mais inflacionado da minha vida 3 dólares na ponte já acho 12 reais e aqui mas enfim mas um bocado de restaurante é basicamente isso restaurante é bom para vir de noite também é fácil estacionar e agora vou comprar um café e a gente vai para o segundo local que a gente tava pelejando que a cidade é o rio é tem um relógio na frente bem bonitinho mas ele não vai entrar dessa vez porque paga para entrar e enfim tem outro vídeo que eu fiz há um tempo que mostra como é lá por dentro como tá na descrição do vídeo aqui para quem quiser olhar para a cidade é o rio dá para a gente ir a pé mas a gente vai de carro né porque essas nuvens aqui também ameaçadora estacionar aqui também não tem família a gente ainda agora fica quanto fica mais ou menos uns cinco minutos de carro né não vai dar para ir a pé ele vai ver o reloginho e a cita até o rio mas não vai entrar pronto chegamos aqui na cita del rio é que é um forte que é a nova esposa tinha para se proteger de seu ninguém então eu não sei eles não tinham inimigos e agora pessoal vem para cá baciar tem um para entrar aqui que sempre parece que é 30 e poucos dólares para entrar mas como eu falei a gente não vai entrar vai dar uma filmadinha aqui por fora que é muito bonito aqui também e ali tá o relógio que a gente tá indo para entrar com o town clock que é um local bem legal para a gente tirar umas fotinhos para lá que a gente vai e ali a entrada mas a gente não vai passar dali e aqui dá para ter uma vista de ralifax um pouquinho de arte lá atrás do outro lado do mar e os culturban center é onde tem show essas coisas tudo acontece lá mas tem inclusive esse mesmo lá vem não pode perder faltar um clock aí tá vendo em cima né tirar foto tem que ser lá de baixo o que tá acontecendo tá tudo aberto não precisou pagar entrada dessa vez não sei o motivo mas vai ver se não é muito que se ver mas vale a pena visitar Aguantei as informações aqui ó, olha como ele é aqui, ele tá por aqui ó, esse aqui Não tá morrendo de raiva porque da outra vez a gente pagou né, mas também foi de graça Ele tá propelado de cima também, mas a gente não vai subir, que é basicamente a mesma coisa, não é tão alto E agora o terceiro local em Halifax, Public Gardens, a gente já filmou também, outro dia, semana passada Eu vou passar agora e encerrar o Halifax, depois não é problema, né? É, tá aí Fechou Outro local aqui pra visitar, ó, terceiro em Halifax, onde é que a gente tá indo, Public Gardens Pela milésima vez, mas pela primeira vez no Spring Tô levando minha sogra maravilhosa, que ama e venera Ainda bem, vou deixá-la aqui e vou voltar pra casa sozinha Aqui a gente tocou uma entrada diferente E Marina, como sempre, já procurando um banheiro, né, pra ir Então dia de sol, tá bem bonitinho, legal É, a gente já foi em Pegs Coven, eu vou mostrar depois aqui dessa parte E fazer, filmar aqui os locais, assim, aí Ainda é primavera, mas ainda não começou a nascer as flores, enfim, mas já dá pra ver muita coisa A melhor estação realmente é o outono, né, quando tá caindo as flores vermelhas Mas eu vou dar uma filmadinha agora Aqui tem uns prédios residenciais E eu subindo uns, tem uma vista bonita É uma vista bonita ali, ó Nossa senhora Porque onde acontecem alguns eventos, né Marina? Então, a última vez que a gente viu, tava tendo uma formatura Todo mundo interno Vestido A Marina falou, tá começando a nascer as florezinhas Que bonitinho Um lugarzinho bom, né, pra passar a tarde, né Principalmente no verão, né Ler um livrinho Conversar com os amigos Namorada, até Estamos chegando no laguinho A gente veio pra esse laguinho da última vez Ah, é? Aqui o laguinho, ó A gente nunca veio aqui, né Passava direto, mas nunca vinha Os patinhos postando corrida ali Tá dando pra ver? Opa, meninada Voou Muito lindo Terminando a visita, né E tá bom de Halifax, né Vamos ver os locais agora na Nova Scotia Então, chegamos aqui em Lundemberg É outro local bem distante Uma hora e dez de Halifax Mas é uma cidade bem bonitinha Acho que vale a pena visitar A gente já viu aqui, mas tava no inverno Não tinha tanta coisa pra ver Agora tá com a vista melhor Na primavera Coloca na moedinha Quanto tempo? A gente tá fazendo um ou outro Oficientes Aqui é um tributo aos pescadores Não sei se eles morreram no mar mesmo Acredito que sim, né Não tem aqui Muito bonito Flores frescas ali Tem umas embarcações Tá bem melhor a vista agora, né Porque tava na outra vez Mas não tá perfeito ainda Acho que fica melhor no verão, né Mas... Tá ventando muito Tá bem frio E não vim em casaco Mas enfim, a gente aguenta Olha aqui a vista Dá pra ir de cá até o outro lado A gente tava lá A gente deve ter que dar uma passadinha Uma lojinha de souvenir Tem um museuzinho, né Deles É... A gente não foi por causa do corona da outra vez E não foi agora por algum outro motivo Aí tava chovendo Tinha as casinhas residenciais Acho que é casinha residencial, né E pra rua que a gente tá indo agora Os restaurantes Ah, tem essas escadinhas aqui Pra ir pra outra lua Tipo Rite de cervejaria aqui Cervejaria deliciosa Vamos entrar Pão Pergunte pra levar, né Tem um bloco bem grandão Acho que eu vou tirar foto Vou tirar foto Toda vez eu filmo Quando eu vejo as casinhas com os livros de doação Mas o pessoal nunca bota nada que pense Quem sabe quem são os autores aqui? Tô me sentindo meio mal Porque eu gastei 15 dólares na lata de cerveja Na hora que eu vi Plus tax Tip Depois que a gente toma rendicente E vem no meio da outra vez Da Marina Foi desse? É outra? Tá bom Não precisa ficar com raiva não Olha o que é isso aí Marina Olha o de lagocha, né Vai tirar aquela foto antes, né Despojar E vários opções desse jogo de lagocha aqui, né Crianças gritando aqui O nome desse local? Salt Shaker Salt Shaker Salt Shaker Mas está bom Prove isso O que você achou? Derrubou tudo Não vou parar de filmar não Tá bom? Quanto foi isso aí? 2 dólares Você pagou 20 dólares aí Nossa senhora É terminando Aqui não tem muito o que ver mesmo Porque é pequenininho Mas tem uns restaurantes gostosos, né E é bem charmosinho o local Agora a gente vai pro vidro do Ipexco Pra finalizar Desculpa a ventania Um local Um local pra visitar aqui na Nova Scotia É esse farolzinho aqui Que é o cartão postal Da província Bem bonitinho Pra passar a tarde Olha, esses meninos querem tirar uma foto De todos os anos Do farol Eu disse farol Eu falei farol E a gente está no spring A gente veio aqui no outono também As folhas vermelhinhas Mas no spring é bonito também E apesar de estar esse solzão É muito vento É bom trazer um casaco A Marina está falando que inauguraram esse caminho Um final de semana depois Um final de semana depois Um final de semana depois Do outono Do outono Vai ter as aberturas aqui E semana retrasada Uma pessoa morreu E foi E outra ficou gravemente ferida E caiu Eu não sei a única pessoa que consegue se ferir aqui, né Mas acho que o mar não estava tão bom Não sei, posso ir lá de cima também A Marina é que tem muita pedra aqui Está fazendo filmando Está filmando sua mãe aqui E tem lugar onde comer, né Qual foi o local que a gente comeu da outra vez? Eu vou filmar a frente dele Local no estacionado também, tranquilo E dependendo da época, né Essa vicha é bem bonitinha Aliás, independente da época Olha, uma armadilha de lagosta É bem comum aqui Halifax e Dartmouth A gente vê direto as armadilhinhas A boinha em cima, né Bom, eu não quero entrar Porque estava bem inflacionado, né Doutor, uma vez que a gente foi A comida... Não gostei tanto, não Finalizando o vídeo Dá tchau pra todo mundo aqui Tchau Dada Márcia, dá tchau Tchau, tchau Dada Márcia, dá tchau Dada Márcia, dá tchau